Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito da hora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque tem a ver, cara, com carro. Exatamente, vocês estão vendo aí no título, né, tipo, meu carro novo. E, cara, realmente eu estou aqui com um carro na minha frente, que vocês vão amar, que vocês vão curtir demais, que vocês vão adorar, mas antes eu preciso explicar pra vocês o que que tá rolando. Seguinte, ontem eu fiz um vídeo em que eu perguntei, né, pra vocês carros que vocês achariam legal eu comprar, porque pra quem tá caindo nesse vídeo de paraquedas, eu vendi a minha Porsche, né, agora, alguns dias atrás, e, cara, foi muito assim, tipo, do nada, entendeu? Um amigo meu pegou, falou assim, ó, tem um cara que tá querendo comprar teu carro, tá? Você vende? Ah, vendo, vamos lá. Então, foi isso e agora eu tô sem carro, né, igual eu falei no outro vídeo. E aí, gente, eu tô agora decidindo qual carro que eu vou ficar, qual carro que eu vou pegar. E aí a galera, meu, deu muita sugestão, muita, muita, muita sugestão mesmo. O comentário tá lotado lá de ideias, de sugestões da galera, né, e eu tinha colocado algumas hipóteses, né, alguns dos carros que eu achava legal demais, achava massa, né, acho massa. E aí, gente, hoje eu estou aqui com um dos carros que eu falei naquele vídeo. Exatamente. Eu tô aqui, ó, tá aqui do meu ladinho, aqui, ó. Tá aqui do meu ladinho, ele tá charmoso, cara, ele tá bonito mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou ligar o carro pra vocês. Cara, realmente vou mostrar tudo desse carro. É como eu falei, esse carro ainda não é o carro que eu escolhi pra ser o meu próximo carro, mas é uma das hipóteses, entendeu? Eu tô pensando bastante, bastante mesmo, né, em qual vai ser o meu próximo carro. E é bom testar, é bom ver se você se adapta no carro, né, porque como são carros mais caros e tal, cara, não adianta você pegar e comprar um carro e você não curtir o carro, não gostar do carro, né. Então, esse vai ser meu primeiro teste. Eu realmente vou analisar com vocês e vocês também vão olhar e vão ver o que vocês acham. E aí é isso, tá? Inclusive, se esse vídeo bater 100 mil likes, 100 mil joinhas, aí a gente vai dar um rolê aqui na cidade, a gente vai pegar e realmente ver ele andando. Mas, enfim, vamos deixar de enrolação e agora fiquem aí com... Nossa Senhora! Fiquem aí com a Ferrari 458 Spider! Fiquem aí! Fiquem aí! Fiquem aí! Galera, olha pra essa máquina, mano! Sério, olha que carro absurdo! Sério, esse carro é maravilhoso, 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 sensacional! Eu, como tu falei, tô dando uma olhada nele, tô vendo, analisando e tal, testando e aí eu vou mostrar pra vocês aqui tudo, tá? Gente, a parte da frente aqui é super legal, a lanterna, cara, muito, 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 muito show, tá? O farol e tal, né? Aqui tem uma entrada muito louca, nossa! Muito massa, muito massa, aí, enfim, a roda também, super bonito, cara, o carro não tem o que falar, não tem, eu posso ficar falando aqui 30 horas que não tem como falar do carro, o carro é muito, muito fera! E aí, olha essa traseira, mano, olha essa traseira, eu particularmente, o que eu mais gosto no carro é a traseira! Tipo assim, não, e é muito doido, porque a maioria dos carros, o que eu mais gosto no carro é sempre a traseira! R8, curto traseira, Porsche, curto traseira, Lamborghini, traseira, tudo, não, não, Lamborghini eu acho que a frente eu, a frente dá uma baquiada! Mas, enfim, é aqui, a McLaren, tudo, 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 tudo! E a Ferrari aqui, velho, não tem como, não tem como, é muito massa, muito show, né? Aqui tem a parte do motor, nossa senhora, hein? Muito doido, velho, muito doido! Aqui, olha os faróis, cara, olha os faróis, escapamento aqui, olha, olha essa parte de baixo, tudo fibra, velho! Não, isso é louco, é muito massa, muito massa! Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês a parte interna aqui, tá? A parte interna que, vou falar pra vocês, hein? Essa parte interna, ela é realmente diferenciada, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou pegar e vou mostrar pra vocês aqui de dentro, porque, assim, acho que é... Como que eu posso dizer? É claustrofóbico! Então, eu vou abrir a capota! É, porque você deve estar olhando e falando assim, ué, mas ele falou que é espalha, é conversível! Mas, é teto rígido! Exatamente, não é aquela... Ah, tipo, não é tecido, né? Igual, igual era o meu R8, enfim, os porsos e tal, é rígido! Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, ó, a chavezinha, top! Vou ligar aqui pra vocês e vou abrir a capota! Bom, gente, vamos lá, então, eu vou abrir aqui, ó! Olha, olha isso! É um Transformers! É realmente um Transformers! Entendeu? É o... É o Optimus Prime e tem a... A Ferrari aqui! Ó, você tá olhando! Ó, tá, vamos pegar e vamos abaixar aqui os vidros! E agora sim, galera, agora dá pra realmente mostrar pra vocês tudo, tá? Dá uma olhada nesse interior! Olha isso, esse detalhe vermelho! Para! Para, 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 para! Para, para, para! Olha o volante dessa desgrama! É muito louco! Muito! Muito, muito, muito! É sensacional! Tem mais botão aí do que no meu PC! Entendeu? É muita coisa! Cara, é show de bola! Detalhe aqui do cavalinho! Né? Cavalinho e tal, que é a logo da Ferrari! Aqui, ó, 458 Spider aqui, detalhado! Sensacional, gente! Sensacional! Aí o que acontece? Aqui, ó, o modo automático! Ali o R... O R de... De rapidão, né? Falaram! É o R de rapidão! Tá vendo? É a ré! É... Ali tem... Aqui, ó, essa parte aqui... É o Lift System, né? Que chama! Que é para a suspensão subir, né? Tipo, a parte de cima subir para passar em quebra-mola! Lugares mais baixos e tal! E, cara, é muito bom isso daí! Muito, muito bom! Você entra em lugar assim, cara, baixo! De boa! De boa! Sem pegar nada! Aí ali tem isso! Tem a parte do conversível, né? Que eu mostrei para vocês! Os vidros, os piscadar, enfim, tudo! E ali no volante, acho que vocês viram a parte do... Dos modos, né? Aqui, ó! Tem a parte do Sport, Wet, que é chuva! Race! Tem aqui, ó, o Engine... O Start do carro... É... Que injeção... Tipo, cara... Muito louco! Muito louco! Bom, agora... O negócio é o seguinte... Olha aqui o painel! Agora vamos ver aqui, né? 4, 5, 8 Spider! Isso é louco! Mas não dá, né, velho? Você pegar e dirigir olhando para esse cavalinho aqui é... É louco, né? Bom, enfim... Como eu falei para vocês, se esse vídeo tiver 100 mil likes, a gente vai... Colocar ele na rua para dar uma andada! Inclusive, a gente pode até pegar a primeira... A primeira vez das meninas andando! Porque... Provavelmente vai ser a primeira vez que as meninas vão andar... Tipo, a Laís, a Ana, a Carol... Né... A Laís até falou... Cara, nossa, nunca andei numa Ferrari e tal! Massa! Então, assim, dá para fazer esses vídeos! 100 mil likes, tá? Mas, vamos lá! Agora eu vou ligar o carro, gente! Vou ligar o carro e vou mostrar para vocês o barulho! Porque o barulho é muito, muito bonito! E é característico da Ferrari, né? Então, vamos lá! Eu vou pegar aqui, ó! A gente pega, coloca a chave... Tá? Gira! E aí você liga aqui, ó! Olha só! Olha isso! Inclusive, eu acho que você deve ter falado agora sim! Nossa! Eu achei que o barulho da Ferrari era mais alto e tal, né? Mas, olha isso! Olha esse barulho! Tá aqui certo! Olha isso! Parado! Meu Deus! Meu Deus! Ah, tá! Tá! Eu vou mostrar um negócio do detalhe do volante aqui, tá? Olha isso! A hora que eu acelero, olha o que acontece, ó! Você é louco? Nossa! Para! Para! Galera! Muito massa, né, velho? Muito, 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 muito massa mesmo! Tá? Bom, como eu falei, essa daqui é a Ferrari 458 Spider, top do verão! Ah, sensacional! E é isso, cara! Eu tô pensando, tô na dúvida dos carros que eu falei pra vocês e de outros carros que vocês colocaram nos comentários, né? Porque eu já tava com dúvida e vocês colocaram mais dúvidas ainda na minha cabeça e é isso! E agora eu tô com muita dúvida em tudo, tá? Mas, enfim, em breve aí eu devo estar decidindo qual carro que eu vou pegar e é isso! Coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa belezura, velho! Coloca, porque é algo que... Muito show, velho! Muito show! Borboleta aqui, ó! Olha o tamanho dessa borboleta, velho! De trocar de marcha e tal! Ó! Não, sensacional! Sensacional! Gente! Então, é isso! Agora eu vou deixar com vocês aí, arrebenta de joinha, 100 mil likes, tá? Aí eu vou pegar, vou mostrar pra vocês na rua como que é e tal! E é isso! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Muito like, se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! Fica ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8! Esses são os horários de vídeo! Lembra de seguir aqui, tá? Pra você ficar ligadão, ficar sabendo de tudo! Eu faço, que eu posto, onde eu vou! E é nóis, tá bom? Beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau! Tchau!